Pessoal, boa noite. Dando prosseguimento aqui no nosso palco de empreendedorismo. Durante o final do ano, principalmente no final do ano, muitos empreendedores ficaram com uma pulga atrás da orelha quando foi anunciado o programa Startup Brasil. Porque eles não conheciam e estavam curiosos sobre exatamente as dúvidas que surgiriam por trás de um projeto tão grande, tão importante para qualquer empreendedor e acelerador no Brasil. Seria um investimento em aceleradoras, investimento em empresas, startups no Brasil, dentro de um programa novo chamado Startup Brasil. Para a gente debater isso, a gente chamou uma pessoa que está diretamente envolvida com o projeto, que é o Rafael Moreira, coordenador geral de software e serviços de TI do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E chamamos também Bob Wallachim, empreendedor serial, sócio fundador da 6Pix Content, que publica as plataformas ExpoE e Results On, e o Pix Social Media Week Brasil, curador da área de mídias sociais da Campus Party Brasil 2013. Para mediar, então, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Bob, o palco é seu. Rafael, muito obrigado pelo aceito o convite. Está entregue. Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Estão ouvindo? Então está bom. Vamos sentar. Senta aí, Rafael. Obrigado pelo convite, Amuri. Um curador de peso, né? Nós temos aqui o empreendedorismo. Não dá para perder essa chance, né, Amuri? Não, o microfone está ligado, hein? É, todo mundo já falou. Ah, o teu vai estar ligado, vai continuar ligado, né? Enfim, antes de a gente começar o nosso bate-papo aqui. Eu acho que a gente tem um... Eu queria dar um micro panorama do que a gente está vivendo, né? Eu sou provavelmente mais velho do que 100% das pessoas que estão na Campus Party. Portanto, eu estou empreendendo há mais tempo que quase todo mundo que passa por aqui. E eu tenho um testemunho pessoal de quão... Eu não diria bom, mas de quão interessante é esse momento do empreendedorismo brasileiro como um todo, certo? Eu digo interessante porque, obviamente, não tem só coisas boas. Tem muito problema, muito desafio, muita coisa a ser resolvida ainda. Não acho que a gente tem que ficar num otimismo exacerbado e ficar vendendo um peixe de uma coisa maravilhosa aqui. A gente sabe que ainda não é. Mas é um momento, putz, extremamente interessante, provocador e que jovens como vocês que estão sentados aqui têm que ficar muito ligado nessas coisas, certo? É natural que a gente reclame disso, é natural que a gente reclame daquilo. Vocês certamente vão ter umas perguntas para o Rafael de coisas que vocês acham que não foram feitas legais no programa e blá, 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 blá. Ok, normal, faz parte da vida. Mas, ao mesmo tempo, se provoquem para sacar o momento que vocês estão vivendo e o que isso significa para quem está afim de empreender. Não é fácil, ninguém vai dar nada de presente. O programa Startup Brasil não vai dar nada de presente. Vai ter um monte de gente que vai ficar de fora. É natural, é natural, é parte da vida. Mas se você ficar olhando só isso, quem ficou de fora e não entender por que você ficou de fora, você talvez não esteja percebendo suficientemente a riqueza desse momento que a gente está vivendo aqui no Brasil. E que é uma honra eu poder estar entrevistando um pouco o Rafael, até para provocar ele um pouco mais, para que uma dessas coisas muito interessantes, tem várias, mas uma dessas coisas muito interessantes, que é o programa Startup Brasil, a gente entenda melhor. E a gente explique melhor para vocês. E vocês saiam daqui provocados para entender mais, para saber mais, para tentar estar lá, para tentar, tudo bem, reclamar ou querer saber, mas também tentar falar, meu, tá, é uma das coisas que podem mudar a minha vida. Então, e isso está menos na mão do Rafael e mais na mão de vocês. Às vezes a gente acha que, ah, está na mão do cara, mas, ah, mas tinha que ser muito mais empresa, ah, mais, não sei o que, não, cara, tipo, esse é um olhar, mas tem um outro olhar de falar, tá, se são X, daqui a pouco o Rafael vai explicar, eu quero ser uma das X, o que eu preciso fazer? É, preciso conhecer o Rafael aqui, quando ele estiver saindo, pode ser uma coisa, né? É, isso vai resolver? Não, porque isso aí ele deve ter uma lista monstro de gente querendo resolver desse jeito, certo? É, preciso me informar, preciso me preparar, preciso ser um dos melhores para participar desse negócio, né? Então, como vai ser o nosso formato aqui? Eu vou pedir para o Rafael falar alguns minutinhos, contar um pouquinho o programa, ah, ele é o cara, ele é o cara que criou esse troço e ele é o cara daqui para frente também, é, vocês têm que entender, ele é o cara, tem umas coisas mais formais que ele vai contar mais para frente, mas ele é o cara, é, então nós estamos com o cara certo aqui que pode nos responder por quê, para quê, como e quando e como faz e como não faz e o que vem depois desse programa, que me parece uma das coisas muito interessantes que está acontecendo nesse momento do Brasil, que eu acho extremamente interessante. Então, Rafael, dá uma geral de, de onde a gente veio, qual é a lógica desse negócio, o que está por trás disso, para a gente depois começar nas perguntas. Perfeito, obrigado, Bob. Agradeço o pessoal de ficar até agora para assistir a palestra, etc. O programa surgiu, no fundo, de uma necessidade que nós identificamos, que outros países começaram a lançar programas focados em startups, empreendedorismo de base tecnológica, fazendo apoio de diversas formas, e a gente viu que o ecossistema brasileiro ainda era um ecossistema mais imaturo, quando comparado a outros ecossistemas internacionais, e que isso estava longe, digamos, de qualquer tipo de apoio governamental. E aí, a partir de uma demanda de construir um programa, que foi lançado, chamado Programa TI Maior, a gente identificou a necessidade de construir um programa de startups para o Brasil. E daí, gastamos só o sapato para descobrir as melhores práticas internacionais, avaliar o que foi feito em Israel, avaliar o que foi feito nos Estados Unidos com o Startup American, que é o padrão do ponto de vista de benchmarking, de geração de ecossistema para startups, aceleradoras, etc. Fomos avaliar a realidade do Startup Canadá e a realidade do Startup Chile, que foi o primeiro programa lançado aqui na América do Sul, e cada um desses programas tem um foco diferenciado, que foi o que nós captamos. O programa do Startup Chile é um programa que tem um comprometimento muito grande em levar os empreendedores para uma experiência de se empreender no Chile, ter uma visão em que você não tem aceleradoras privadas ou modelos de negócio muito bem definidos. É um programa de escala global, inclusive a primeira versão dele era proibido que chilenos aplicassem, apenas estrangeiros poderiam aplicar o programa. Isso depois mudou. É um programa focado no marketing internacional muito grande, ou seja, é o que eles chamam de dar o melhor do group experience. Eu preciso trazer os estrangeiros, gerar um despertar vocacional do empreendedorismo para os chilenos, e ao mesmo tempo esses estrangeiros, quando voltarem para os seus países de origem, vão falar muito bem do programa. Vão falar que tiveram uma boa experiência de empreender no Chile. Então ele é um programa mais massificado, é um programa de escala, foram jamais, se não me engano, 250, 300 startups, desde 2010, quando foi lançado o programa, que passaram pelo Chile, startups de mais de 70 países, mas nós percebemos que ele não tinha um foco em desenvolvimento de negócio. Quando você perguntava qual o resultado dessas startups, nós avaliavamos que não tinha um controle de fato dessas startups. Como não tinha as aceleradoras, você tinha um conjunto de mentores para um projeto que era totalmente focado em Santiago, ou seja, um país que é pequeno, diferente da realidade brasileira, e nós vimos então os prós e os contras do programa chileno. Comparamos com o programa canadense, que tem a presença de aceleradoras privadas, que tem a presença do foco em áreas de tecnologia e da informação que o Canadá tinha maior probabilidade de sucesso, ou que tinha tido políticas públicas efetivas de criação de cadeias novas, como por exemplo a própria cadeia de games, que no Canadá há 15 anos atrás nem existia. Hoje é um dos principais mercados desenvolvedores de games do mundo. A gente fez também uma comparação com a parte de Israel, muito bem sucedida em criar startups de nicho, diferente do Vale do Silício, de criação de startups focadas em comércio eletrônico, mobilidade, internet, mas focadas em nichos tais como segurança da informação, TI para defesa, TI para comunicações óticas, barra telecomunicações. A gente percebia também uma indústria de venture capital muito bem desenvolvida, principalmente para investimentos de menor porte, investimentos de, antes de se chegar no Series A, no investimento maior, de maior volume financeiro, e também muito bem sucedido em listar companhias israelenses, que saíram do zero e foram para a Nasdaq, faturando 15, 20, 30 milhões de dólares. Mas tinha uma dificuldade no programa de conseguir gerar alguns grupos consolidadores para que essas startups pudessem ganhar maior musculatura. Então a gente percebeu em cada um desses programas internacionais uma pitada de alguma coisa, alguma dica, e avaliamos então o ecossistema brasileiro. Eu falei com várias startups, falei com várias aceleradoras que existiam no Brasil, outras que passaram a existir depois do lançamento do programa, o que é natural, o que é ótimo. O programa passou a ser, falar de startups do Brasil, passou a ser também um programa governamental. O nosso foco é fazer com que startups estejam na boca do brasileiro médio, ou seja, empreendedorismo de base tecnológica tem que estar na boca do brasileiro médio. Ou seja, o governo tem que criar incentivos, e foi a ideia do programa, para que startups possam nascer. Mas o grande foco do programa Startup Brasil é ter startups de sucesso, e ao mesmo tempo criar um ecossistema que se colhe com aceleradoras que tenham de fato grande impacto em trazer parceiros estratégicos, em trazer fundos de capital de risco, de verdade, em trazer investidores anjos de verdade, e não emprestadores de última instância, como a gente vê, muitos que se denominam como anjos, mas não são de fato. Trazer parcerias estratégicas com companhias, porque a gente percebeu que às vezes os startupeiros olham para grandes companhias e falam não, a inovação está comigo, não está com eles, a companhia é grande demais para inovar. E às vezes as companhias grandes olhavam para os startupeiros o tipo, não, aquilo ali é coisa de moleque, coisa pequena. Só que as próprias companhias, inclusive companhias brasileiras, depois do lançamento do programa, começaram a criar seus braços de corporate venture. Começaram a criar empresas nacionais que antes não falavam de inovação, começaram a criar diretorias de inovação, começaram a procurar startups, procurar fundos de capital de risco, coisa que antes do programa elas não, nós queremos só tocar o nosso negócio, fazer os nossos deliveries, e preocupar com a margem dos acionistas. Então a gente começou a perceber, inclusive, grupos internacionais, que tinham uma expertise muito grande, lá fora, mas que não traziam essa expertise para o Brasil. a partir do lançamento do programa, estão trazendo mais dinheiro, volume maior de investimentos, mais eventos de prospecção de oportunidades para startups brasileiras, ou seja, o lançamento do programa está promovendo uma mudança no ecossistema, que tem que ser colado. Hoje, o edital, como é que nós estruturamos o programa? É um edital para as aceleradoras, até seis aceleradoras serão selecionadas, o edital fecha, seis aceleradoras, O edital termina... Oi? Quando vocês decidem quais são as seis? Isso vai sair, elas têm para aplicar até dia 31 de janeiro, é a última data, e nós temos a previsão de lançar o resultado entre 25 e 28 de fevereiro. Tá, e aí cada uma... O estado final. O estado final. Com as seis aceleradoras. Seis escolhidas. As seis escolhidas. E aí, cada uma delas... E aí, o que vai acontecer? Nós vamos, então, lançar um edital global, internacional, para que qualquer startup de qualquer lugar do mundo possa aplicar. Sendo que, aquelas selecionadas... Via a seis ou via vocês? Não, via uma plataforma comum, em que as seis vão julgar quais as melhores... Quais as melhores startups serão selecionadas. Tá. Então, nós vamos poder colocar em um pipeline, inclusive, mais do que o volume que foi anunciado, a gente tinha entre 40 e 60 startups que serão admitidas nessas aceleradoras. Então, quando sair o resultado da startup, não adianta ficar chavecando... Desculpa, da aceleradora. Não adianta ficar chavecando o cara da aceleradora. Pode ser bom, viu? Pode ser bom. Pode ser bom, mas vai ser tudo centralizado. Centralizado. Por quê? E todas vocês vão olhar tudo? Tudo. E vão escolher? As melhores. Cada uma? Cada uma pode escolher entre 10 a 20 startups. Tá. E essas, no total de? No total, aí depende do conjunto de aplicações. Até... Tem limite? Não tem limite. Não tem limite? De aplicação. Desculpa, final de escolhas. Não, não. De escolha tem um limite. Ele pode levar para dentro da aceleradora, no máximo, que aí o que a gente fez? A gente colocou uma cota máxima por aceleradora. Então, são 2 milhões de reais por aceleradora. Então, a aceleradora vai poder, dentro desses 2 milhões de reais, ela elencar os business plan, que ela acha que poderiam aportar, e ali ela faz uma gradação, se ela gostaria de ter 10, ou de ter 15, ou de... E, obrigatoriamente, os projetos que estão chegando, Bob, acho muito legal dizer isso, os projetos de altíssima qualidade. O pré-startup Brasil e o pós-lançamento do programa, quando eu cheguei a falar com boa parte do ecossistema, é impressionante a qualidade dos projetos que têm chegado. Projetos que, de fato, têm capacidade de pegar ótimas ideias, ótimas startups, e têm uma probabilidade de sucesso muito grande dentro da qualidade do time, da qualidade dos mentores, da qualidade das instituições que estão envolvidas. Aí eu chamo, desde parceiros privados, até parceiros de fomento, até governos estaduais, que se envolveram. Você vê como é que a coisa vai tomando uma dimensão. Dois governadores foram pedir aos secretários de política de informática que as aceleradoras fossem para as suas regiões. Então isso mostra o seguinte, antes a preocupação era com o terreno, com uma fábrica, não que isso não seja importante, mas começa a ter, inclusive, até no mundo político, a preocupação seguinte, eu preciso ter jovens talentosos produzindo alta tecnologia, gerando valor agregado dentro dos meus estados. Tá. Então vamos fechar os números. Então cada uma pode escolher até 20. Exatamente. E tem 2 milhões, ou seja, 12 milhões vão ser investidos através das aceleradoras. Exatamente. E isso deve acontecer até quando? Então, aí o cronograma é o seguinte, final de março, tem o lançamento digital das startups. Nós vamos seguir rigorosamente o cronograma. Não está aberto ainda? Não está aberto ainda. Tá. Vai abrir final de março. Vai abrir final de março. E vão ter quanto tempo? Elas vão ter um prazo para aplicar, em torno de 45 dias. 45 dias. E aí a gente vai fazer o julgamento, porque no cronograma, o processo de aceleração tem que começar final de junho, início de julho. Tá. Até para a gente pegar as férias no Hemisfério Norte, inclusive por causa das startups internacionais. As startups internacionais estão limitadas a até 25% do programa. Desse total? Do total. Tá. De qualquer lugar do mundo? Qualquer lugar do mundo. Tá. E tudo isso vai acontecer em qual endereço? Exato. Tudo isso tem uma plataforma centralizada. Agora, o processo de aceleração vai acontecer dentro da aceleradora. Dentro da aceleradora. Mas a plataforma, o endereço, o URL é qual? Ah, tá. O URL vai ser startupbrasil, tudo junto, .mcti.gov.br. Lá tem todas as informações do programa, com cronograma e toda a comunicação é feita por lá e pelas mídias sociais. O programa tem uma página no Facebook, ele tem também uma página no Twitter, em que tem ali também todo um conteúdo autoral que é realizado, que são colocadas notícias, informativos, comunicados do programa. Inclusive nessa data, no final de março, será anunciado também o time do Startup Brasil, que serão as pessoas que vão fazer o acompanhamento junto às aceleradoras do processo de aceleração, barreiras regulatórias, vícios para os estrangeiros. Tem uma série de questões operacionais que nós pensamos no desenho do programa e que nós daremos apoio. Por exemplo, a nossa grande preocupação é que o recurso para os empreendedores seja rápido, que não tenha uma prestação de contas para ele preencher 50 mil formulários. Então, o application vai preencher 5 campos e fazer o upload da proposta. Os internacionais, ele escolhe se ele é brasileiro, ele vai para a plataforma brasileira. Se ele é internacional, ele vai para a plataforma internacional. Ele pode fazer o application ou em português ou em língua inglesa, em qualquer uma das plataformas. E o dinheiro pode servir para remunerar o founder, o empreendedor. Pode também. Pode remunerar o empreendedor. Remunerar a equipe do empreendedor. E até 15% pode ser gasto em custeio. Por exemplo, compra de software, máquinas, equipamentos. Simples, mas tem. Muito simples. Muito simples. E aí? Ele não precisa ficar mandando um milhão de notas fiscais para algum burocrata ficar testando. Está cedendo um pedaço da empresa dele? Ele vai estar cedendo um pedaço da empresa dele. E isso vai ser feito como? Isso é uma negociação. Então, as aceleradoras darão. Inclusive, é um critério de qualificação das aceleradoras para a gente evitar o seguinte. O maior medo que nós tivemos ao desenhar o programa era que no modelo de monetização das aceleradoras, algumas aceleradoras demandassem pedaços ou equities muito altos. Isso, além de inviabilizar a saída nos próximos rounds de investimento, porque os fundos olham e falam, se eu for investir nessa empresa, o empreendedor vai virar um funcionário da empresa. Então, ele perde exatamente o estilo do que é ser dono da ideia dele. Então, tem uma regra. Tem uma regra. A gente vai limitar isso. Inclusive, é um critério de pontuação. Aquelas que querem um equity cada vez menor das startups ganham um peso maior no critério de avaliação. Exatamente. Entendi. O que a gente gostaria que seguíssemos aqui, nós temos isso, os padrões internacionais de equity que as aceleradoras praticam. 5, 10, 20... 5, 7, 12%. São os padrões. Não mais que isso. Porque quando você tem demandas de equity muito altas... Já muda toda a dinâmica do negócio. Você inviabiliza o negócio. Muitas vezes o negócio é inviabilizado. Quantas inscrições você acha que vocês vão ter? Em termos de startups? É, no total. Olha, a gente tem uma previsão de ter em torno de 1.200 inscrições de startups. Só? Pode ser muito mais. A gente está preparado para muito mais. Tá. E quantas você acha que vão ser selecionadas? Não, a gente vai fazer um filtro de aproximadamente, um pré-filtro primeiro, de aproximadamente umas 150, 160 startups que vão para as finais, igual assim, juntas as aceleradoras. E na final você imagina o quê? Umas 40, 50 vão passar no final. Exatamente. Mais ou menos. 40, 60 empresas. 40, 60... Serão de fato aquelas que vão... Aí me perguntaram assim, poxa, mas o programa não é tão... Poderia ser mais generoso do ponto de vista do número de startups. Nós queremos ampliar, mas é um modelo ainda novo no Brasil. Então a gente faz ele como uma startup, uma linha startup. Você faz ele menor, faz funcionar e depois escala isso. Inclusive ampliando o número de aceleradoras para uma segunda edição. O programa dura anual. Julho de 2013. Se a gente tiver... 13 a julho de 2014. A primeira edição. Julho de 2013 a julho de 2014. Julho de 2014. Mas ele depois vem de que continua. Aí continua. Aí tem uma outra edição que é... Exatamente. Mas em princípio não é para parar, né? Não, de forma alguma. A segunda edição inclusive já está prevista. De mais ou menos 200 mil, deve ter alguma remuneração da aceleradora, mas é mais ou menos 200 mil... Esses 200 mil vão direto para a startup. Direto para a startup. Direto para a startup. A aceleradora não pode pegar. Não, não pode. É uma contrapartida da aceleradora que ela traga o conjunto de investidores, inclusive investidores antes, investidores capitalistas, para completar. É como o modelo israelense. Você dá um pedaço como apoio e suporte governamental, é uma atuação privada, as aceleradoras, na verdade são entes privados que operam uma política pública. No fundo, é uma parceria público-privada. O governo não opera nada. Mas o governo dá um funding inicial, gera a cola do ecossistema, leva oportunidades, vai ser criado um conselho chamado de Access to Market Council, que a gente identificou que diversas dificuldades das startups era abertura de mercado. O cara tem um ótimo produto, mas como é que ele consegue viabilizar economicamente aquele produto? É com venda. E na hora que ele consegue produtizar, como é que ele consegue bater na porta e ter acesso a vendas? Então, uma das preocupações nossas é exatamente criar também canais de venda e canais de oportunidades para que as startups possam ter demandas. E ele não está cedendo nada para o governo. Não está dando nada para a empresa dele. Ele não tem que dar nada para a empresa dele. Nada a ver. A relação dele com o governo... É com a aceleradora. É com a aceleradora. A relação dele com o governo, ela se limita apenas a rolar quem são os profissionais que serão remunerados para aquele projeto de P&D que é, de fato, o produto que ele quer criar. Isso é o que vocês querem saber? Só isso. Mais nada. O resto, a relação dele é com a aceleradora? Com a aceleradora. Não tem nenhuma demanda de propriedade intelectual por parte do governo. Nada. Nada, nada, nada. Vai ter, de fato, um cap do ponto de vista de equity que as aceleradoras vão poder demandar. E aí cabe uma negociação privada. O resto é uma negociação privada. Que vocês estavam dizendo, não pode passar desse certo patamar para não ficar inviável o negócio. Exatamente. Mas isso, na verdade, vocês vão combinar com elas antes, certo? Exatamente. As que forem aprovadas, já vão ter assinado com vocês. Exatamente. Chegar lá, não, eu queria só uns 85%. Era o nosso medo. Vai tomar uma carcana, né? O Rafael vai ligar, vai falar, porra, brother, você está sendo eliminado para 13º lugar. Não pode ser assim. Deixa eu te fazer uma provocação. Antes da gente começar a fazer as perguntas aqui, desse teu grande levantamento, obviamente você não conseguiu atender tudo, certo? Não, não. O que você acha que ficou de fora e que você deixou como tipo, vamos fazer no segundo ciclo? Ficou alguma coisa que você ficou, puta, que pena, mas não deu para fazer isso? Tem. Tem uma coisa que é, inclusive, uma discussão nossa com vários atores que têm nos apoiado no projeto, institucionais, como o Sebrae, Apex, outros ministérios, né? Que têm nos suportado. Uma coisa que a gente sente falta é o seguinte. No desenho do programa Startup Brasil, um dos nossos grandes focos é também permitir, não só que as startups do programa Startup Brasil, essas, por definição, já serão contempladas, mas tenham acesso a questões de internacionalização. Então, a criação do hub brasileiro, o primeiro hub de negócios no Brasil, no Vale do Silício, para a gente é vital. Então, uma coisa que eu acho que a gente poderia incrementar é ampliar a base de empresas que tenham a oportunidade, fora o Startup Brasil, de, primeiro, se qualificarem em processos de aceleração. que a gente acha que a gente consegue dar um salto de qualidade hoje no Brasil, permitindo que uma série de empresas possam ter feito... Uma agência de fomento lá em São Francisco, Lá em São Francisco. Essa é mais ou menos a ideia? É mais ou menos a ideia. E aí não precisa ser um desses caras selecionados? Não, 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 não. Pelo contrário. Vai ter um outro processinho? Tem um aspecto institucional, que ele é gerenciado pela agência de promoção das exportações e investimentos do Brasil, Apex. Tem uma camada que é uma camada de negócios, de apoio que está sendo desenhada ainda. Tem um portfólio de produtos e serviços para as Startups lá. Ou seja, o que uma Startup precisa lá? Mas isso ficou de fora? Não, não. Isso está dentro. Isso vai acontecer. O que eu acho que eu gostaria de uma segunda edição era escalar isso para um número muito maior de companhias do que é Startups do que aquelas que serão contempladas do Startup Brasil. Tanto para a parte internacional quanto também para a parte de mentorado para modelos de negócio, para como eu devo me portar diante um investidor de VC, qual tipo de pitch eu deveria, como é que eu faço um hiring dentro de um ecossistema como esse. Ou seja, melhorar, dar um tapa de qualidade para que as Startups brasileiras possam de fato quando serem apresentadas a investidores internacionais que venham aqui ou quando elas forem ser apresentadas a investidores nacionais ou a investidores internacionais lá, elas terem um padrão de qualidade de competitividade global. Entendi. Então isso é uma coisa que eu gostaria muito de escalar, de ver esse salto de qualidade das Startups brasileiras. Tem muitas muito boas, a gente percebe que precisa mesmo ampliar a qualidade. Tem uma coisa que a gente ouve muito no mercado como empreendedor, que é aquela coisa tem muito dinheiro, faltam bons projetos. Eu sempre brinco com os empreendedores que a gente fala porra cara, esse é o discursinho mais irritante que tem para o empreendedor para ouvir. Mas eu queria te perguntar se nesse processo ou até talvez pós-anúncio do processo, foi em novembro por aí, 29 de novembro. 29 de novembro. Se você já sentiu interesse real de gente da grana de fazer essa grana crescer de vocês? Já. Porque essa grana é do governo, certo? Sim. Estéreo, esses 12 iniciais? Exatamente. Já tem gente falando o Ike Batista ligou para vocês e falou cubro, põe o mais 12? Põe o mais, vou dar, já aconteceu. Já ligou o Ike? Não o Ike, né? Já aconteceu não posso falar quem? Vamos twittar, galera. Ike, vai lá, envia a revista no startup. Já fica mais 60 empresas, já pensou? Mas tem, por exemplo... Se o Ike falar que tem mais 12, o que acontece? Conta para um bom problema, hein? Não, daria para agregar hoje o programa. Poderia agregar o programa, os aceleradores... 8 mil campuseiros aqui, certo? Tipo, vamos twittar, Ike, põe mais 12 no programa Startup Brasil. Se isso acontecer, você me chama e fala, porra, foi esse cara que teve a ideia. Não, mas eu acho que o Ike podia... O Ike vai estar na sexta-feira, que horas? Vamos organizar uma flash mob? Vamos? É, é verdade. Vamos, você vem aqui sexta? Vamos? Vamos, Amorir, Amorir, vem cá, vem cá, que horas? Ele está nesse palco, não, que horas? Parece que é sete, né? Sete às oito da noite. Tá, vamos organizar, vamos criar uma hashtag, vamos começar, Ike põe mais 12, é super simples, não é? Vamos fazer? Seria ótimo. Eu venho aqui, você consegue vir na sexta-feira? Vamos tentar vir aqui. É uma brincadeira, é o espírito do Campos Par, ninguém vai pressionar o cara. Sim, sim. Mas nós vamos criar lá, nós vamos fazer, meu, Ike põe mais 12, Ike põe mais 12, e aí se ele puser, aí você vai ter que falar com o ministro, com o secretário, sei lá. Daria para acoplar o programa facilmente. Aí você ia com 120 empresas. Mas deixa eu dar um exemplo, eu queria dar um exemplo, sem citar nomes, até porque a gente fica sob sigilo agora, mas tem instituições que já afirmaram que a aceleradora daquele local sendo escolhida, para cada um real que o governo federal colocar, outros entes, além dos investidores privados, colocam mais um real. Então só aí já dobra o volume de recursos. E mais, tem algumas propostas que vêm com fundos de investimento em participações de 15, 30, 50 milhões de reais. Mas o legal seria o Ike ou qualquer outro, mas procurar vocês e falar, meu, eu quero mais 60 empresas, certo? Sim. Porque isso que você falou é legal, mas é para as mesmas 60, porque não vai mexer no teu processo, certo? Perfeito. Então os caras vão ficar mais ricos. Exato. Mas quem não ficou nas 60, vai falar, e o que eu acho que a gente tinha que tentar mexer é falar, pô, vamos fazer as duas coisas. Vamos chamar o Ike, vamos chamar outros, para o cara falar, meu, governo, eu me comprometo com mais 12 milhões. A dita, o edital, não é isso? Transforma em... É possível fazer isso rapidamente. É possível fazer isso rapidamente. Rapidamente. Amor, se a gente fizer isso, vai ser um troço histórico, hein? Eu vou falar com o Mário Teza, da Campus, porque aí, vou botar a Campus para se envolver. O Paco já foi embora mesmo, então, ele não está nem aí, é o dono da... Ele não vai saber, entendeu? Eu pego o Mário Teza hoje, a gente faz isso acontecer. Então, de repente o Ike não põe, mas alguém põe, né? Alguém que queira ser maior que o Ike. Mais agressivo. Mais agressivo. Maior que o Ike. Um pouco mais agressivo que o Ike, né? Muito bom. O que você acha que vai acontecer com essas 60 empresas lá para 2014? O que você espera? Então, o que a gente espera, que seria assim, a grande métrica do programa, é em termos de resultados de negócios. Nós queremos, de fato, é que no final, a gente olha para trás e fala, conseguimos construir X startups que faturam mais do que X milhões de reais e estão em cadeia de fornecimento globais, ou receberam um aporte milionário de um grande fundo, ou nacional ou internacional. Tipo, umas 10, assim, dessas 60, umas 15, umas 15. A taxa de sucesso internacional é em torno de 15, 20%. Então, se a gente conseguir não seguir a mesma regra internacional, já seria um golaço do programa. E isso tem um processo de retroalimentação muito grande, porque você começa pequeno, mostra resultado, vem mais dinheiro, vão aparecer N-AICs querendo aplicar no programa, querendo participar, querendo se engajar, corporações, fundos, outros governos, outros hubs internacionais. O Ike é capaz de querer receber os 200. Não, não, ele vai botar mais 12. Isso vai ser divertido. Qual que é o teu grande medo de tudo isso? O meu medo, no início, quando nós desenhamos, era da qualidade das aceleradoras e do ecossistema brasileiro para conseguir gerar aquelas estadas de sucesso. Estão sendo chatos com isso. Bastante chatos. Nós vamos ser muito criteriosos com a seleção das aceleradoras. A gente acha que é vital que a aceleradora consiga trazer valor agregado para o empreendedor. E não só montar um processo de aceleração online. Isso a gente não quer. Quantas aceleradoras a gente tem no Brasil? Você tem esse número, mais ou menos? Temos. Hoje, mais ou menos, a gente teria em torno de 35, 36 aceleradoras. Tá. Então nós vamos deixar 20, vocês vão deixar 20 tralar de fora, certo? Mas tem muito. mas os níveis de maturidade são muito distintos. Tá. Você tem aceleradoras com um nível de maturidade mais alto, aceleradoras ainda no estágio muito inicial, que ainda mal conhecem a cadeia que estão inseridas. Então você tem uma... é muito dispare, né? Então você está me dizendo que vocês vão deixar as melhores poucas de fora, é isso? Exatamente, eu acho. Nessa seleção. Nessa seleção. E como eles receberam isso? Estão felizes? Estão tristes? Estão nervosos? Estão ansiosos, eu diria. Estão ansiosos. Principalmente para ver quem vai conseguir fazer com você. Não, até que nem tanto. Estão indo muito para a Brasília? Não, não, não. Ela está uma coisa interessante, as aceleradoras. Elas, de fato, o que deixa a gente satisfeito é que elas ficaram foi trabalhando, juntando os parceiros, em vez de fazer lobby em Brasília, é mão na massa, né? Porque quem vai selecionar é uma banca completamente técnica. Então não tem... Não é o deputado, o senador, né? São bancas completamente técnicas porque o programa precisa demonstrar credibilidade. E a credibilidade está numa análise técnica, numa análise de entrega de valor para o empreendedor, numa análise de capacidade de alavancagem, numa análise, de fato, de aporte de recursos complementares ao suporte governamental. E você acha que você colocou todas as travas para que o governo não atrapalhe o governo? Porque o governo adora atrapalhar, certo? Você é de governo, mas eu não vim falar mal de você. Eu acho o programa do cacete. Falei isso no começo. Mas o governo é feito para, às vezes, atrapalhar as coisas, certo? Não, não é... Deixa eu refrar. Não é feito para atrapalhar, mas o governo é burocrático, o governo é lento, o governo tem licitação, o governo não sei o quê. Você cuidou para que isso não trave o negócio? Por isso que nós chamamos o ecossistema de aceleradoras privadas para operar o programa. A única interface, de fato, que dependa de uma assinatura de um burocrata, etc, 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 é o edital das aceleradoras com o resultado, que é uma coisa que vai de um dia para o outro para o Diário Oficial da União, e a contratação das bolsas e do pagamento dos empreendedores junto ao CNPq, mas que é uma plataforma automatizada, já roda com mais de 15 mil bolsistas no Brasil inteiro. Ah, vai usar o mesmo formato que já existe. Então, ou seja, a probabilidade de atrasos, prestações de contas burocráticas, a gente minimizou ao máximo. Entendi. Porque nós estamos lidando com recursos públicos, então nós estamos sujeitos a diversos controles. Então a gente conseguiu criar... Tipo, alguém embargou a licitação... Não, não, isso não. Tomaram os cuidados para isso? Todos os cuidados, inclusive com a leitura infralegal, com arcabouço jurídico, para permitir que o quê? Por isso que o repasso de recursos não existe para uma aceleradora. Não existe recurso... É direto para a startup. E a relação com isso, a gente faz com que a gestão possa ser da aceleradora completamente privada, e ao mesmo tempo o governo possa dar uma contribuição de funding. para não ser também só o marco regulatório, apoio do gogó. Também tenha um comprometimento em dinheiro. Claro, que é super importante. Que é super importante. É o famoso põe na reta, né? Exatamente. Na hora que você assina o cheque, fala xiii, você está pondo na reta. Então a gente pensou em diversos modelos. Você vai ter que prestar um relatório em 2013, 2014, dizendo, bom, aqueles 12 milhões viraram pó, ou aqueles 12 milhões viraram isso, 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 isso. Sem os 12 milhões, é mais fácil você falar, ah, foi super legal, mas o ecossistema não reagiu. com os 12 milhões você tem dinheiro perdendo aí, né? E o que é bacana desse recurso é dinheiro para risco. Sim. Então não há problema se a startup não deu certo. Apesar que dinheiro de governo sempre tem um bom risco, né? Mas vamos continuar nosso assunto aqui. Nesse caso, o risco é mínimo. O risco é baixo, né? Comparado com as outras coisas que o governo faz, esse risco é baixo. O que que os empreendedores mais têm dúvida ou te questionaram ou até reclamaram? Vamos, daqui a pouco a gente vai passar a palavra para eles, mas vamos adiantar. Qual que é a pergunta que mais aparece dos empreendedores agora? Os empreendedores vêm a quando que eu vou poder me candidatar? Vem muito essa pergunta que já falamos. Outra que vem muito é o seguinte, quais são os critérios que serão utilizados para a escolha das startups? Tá, então fala um pouquinho disso. Vai ter um conjunto que vai ser divulgado que vai ser... E ele é igual para todas as aceleradoras? Todo, igual. Vai ser harmonizado com as aceleradoras. E tipo, não é o Zé e o fulano da aceleradora que decidem? Ou é? Não, uma parte sim. Uma parte não... Uma parte sim, porque ele precisa fazer o primeiro filtro isso. No primeiro filtro sim, no segundo filtro ele tem que submeter os critérios e aquelas startups selecionadas do primeiro filtro a um conjunto maior. Tá. Então não fica uma coisa ah, é porque eu gosto do Amuri. Eu gosto do Amuri. O Amuri é um cara de peso. Se eu faço o Amuri, não, tem mais gente checando isso. Até porque tem uma estrutura de governança... Por isso que é interessante quando você joga para a iniciativa privada operar. Porque tem um efeito seguinte, se ele vai ser cobrado para o resultado, ele não pode brincar porque eu gosto do amigo A ou do amigo B. Porque você imagina para um acelerador ela entrar no programa, fazer uma lambança, e depois ficar com a pecha ou a marca de que foi aquela aceleradora que foi descredenciada, que foi a pior aceleradora do programa Startup Brasil. Vai ter uma medição... Vai ter métricas de medição, de acompanhamento, indicadores de acompanhamento. E pode ser que as primeiras aceleradoras agora não estejam na segunda edição. Se elas não apresentarem algum resultado. Começam a zero tudo. Zero tudo. Zero aceleradoras. Exatamente. Zero processo e assim vai. Para exatamente permitir uma competição de mercado. Porque se não, você cria uma situação também de muito conforto. De conforto, né? E de exclusão de uma parte das outras. Das outras que às vezes se capacitam, ralo o ano inteiro para falar eu quero agora ficar de novo. ou novas vão surgir nesse período. Durante o processo. Os empreendedores perguntam. Onde eles enchem o teu saco? Eles gostariam que o número de empresas fosse maior. Maior. É óbvio isso, né? Certo. Mas para a gente poder começar e ter algum nível de governança... Ai que põe mais 12. Vamos criar um problema para você ainda não, né? Isso. Seria um problema bom. Esse é um problema bom. Sem dúvida. Não, sabe o que seria bom o problema? Se o Ai que viesse aqui e falasse eu ponho 12 e eu vou chamar mais X amigos meus, empreendedores, para porem cada um mais... Nossa, meu. Aí para tudo, né? Aí vira um case, né? Puta, eu vou receber uma estátua, né? O cara que teve a ideia... A ideia, né? O Ai que põe mais 12, né? Mais alguma dúvida dos caras que você... Outra dúvida que chega é como vai operar o hub no Vale do Silício? Isso chega muito. Explica. Isso a gente ainda não pode falar. Está ainda em processo de elaboração. Mas você vai falar. Não, não posso falar isso. Já tem já... Mas quando, mais ou menos? Esse ano ainda? Não, no lançamento do processo de aceleração a gente vai divulgar... No lançamento vai divulgar isso? Vai divulgar como serão os critérios, quando opera para valer, qual critério que o empreendedor pode bater na porta para acessar um portfólio como esse, quando ele vai estar disponível. Isso ainda está em desenho. Apex já, inclusive, contratou uma pessoa que já está no Vale do Silício iniciando a montagem. Então, isso está em curso. Só que a gente ainda não pode divulgar como vai ser. Rola para esse ano. É para esse ano. É para esse programa. É para o programa. Para a primeira edição dele. Não, não. Para a primeira edição dele. As startups selecionadas da primeira edição já poderão usufruir desse portfólio de serviços. Ou pelo menos um pedaço dele. Tem mais iniciativa privada oferecendo, sei lá, whatever, vamos olhar aqui, telefônica entrando com banda ou não tem isso ainda? Tem no nível das aceleradoras. Elas fazem o seu. Exatamente. Aí ela traz, por exemplo, horas em computação em nuvem disponíveis. Isso ela já tem. Ela traz um shared services completo com seus parceiros por trás. Mas vocês não? Não, a gente não. O que nós vamos mudar no fundo é, por exemplo, aquelas startups de maior sucesso que forem vencendo a corrida, a gente vai poder montar toda uma estratégia de public relations, de colocar essa startup na mídia constantemente. Isso vocês vão fazer também? Isso nós vamos fazer também. Junto com as aceleradoras também. Junto com as aceleradoras. E aí, isso é que é bacana, o peso institucional de gerar mesmo mídia, que é como o Vale do Silício faz, como outros países fazem, em cima daquelas startups de sucesso. Criar o exemplo, gerar valor para elas, abrir portas para essas startups, usar toda a rede, inclusive, do comitê consultivo, que vai ter praticamente associações, todo o governo envolvido nesse comitê consultivo, como peso institucional para o apoio a esses empreendedores. Tá. Vamos fazer uma rodadinha de perguntas. Eu acho que ele explicou pra caramba, tem uma ali. Eu queria fazer que vocês pedissem, fala o nome, faz a pergunta, não faz discurso, sabe? Tipo, a gente tem 10 minutos. Então, vai rápido. E se ele já acabou de responder, eu não vou deixar ele responder de novo a mesma coisa, tá? Então, não pergunta a mesma coisa. Vai lá, o microfone está... Amuri, você roda aí? Tinha uma lá, tinha uma aqui no meio. Vamos rapidão. O de trás ali. Pergunta mesmo, tá? Dá um funcionando pra ele ali. Foi, foi. Fala alto, que a gente não ouve muito aqui. Ainda na questão da seleção, vai ter um primeiro nível, vamos falar, uns 10 mil... Alô? Umas 10 mil startups que vão se inscrever. Viu? Quem era essa? Vocês vão selecionar a 150 e aí, as aceleradoras vão escolher dentro dessa 150. Como que vai ser? Vai estar no sexto ali, cada uma pega o que acha interessante, porque elas vão meio sair na mão, né? Elas vão, desculpa, elas vão... Vão sair na mão, vão disputar. Como é que é essa disputa aí? Ah, sim. Como é que é o punil de 150 pra 60? E essa disputa delas, a gente vai arbitrar no nível da banca. Pra exatamente a gente ter uma harmonia e também um casamento regional, né? Porque às vezes o empreendedor tá em Porto Alegre, vai ter que ser empreendedor no Rio de Janeiro ou vice-versa. Não, pode ser super divertido, mas vai comer um monte do dinheiro do negócio. Não faz sentido, né? E às vezes o empreendedor não tá afim também, não tá disposto. É, é claro. Pra manter pelo menos uma coerência regional. E vocês vão ter também uma escolha de aceleradoras Brasil. Exatamente. Pode acontecer de ter uma concentração, mas pode acontecer de ter uma distribuição. Mas os critérios também é onde ela tá. Não, não é um critério. Não é critério? Não é critério. Ela pode, por exemplo, as melhores podem estar concentradas em três estados. Não há problema nenhum com isso. Eu quero as melhores. Tá. As que apresentam os melhores projetos. E aí, mas aí vai ter empreendedor que vai dizer, porra, no meu estado não tem. É normal. Parte da vida. Vamos pra próxima pergunta. Ali, ó. Ali, ali, rapidinho. Depois lá atrás, depois você. Boa noite. Meu nome é Leandro Faria. Você falou da credibilidade do programa. Eu acho que faz todo sentido a gente ter que ter credibilidade pra saber que o negócio vai acontecer. E aí minha pergunta é se vocês já têm, de repente, algum nome selecionado, alguns nomes em vista de quem vai fazer parte desse comitê. Eu vi, por exemplo, do cara que eu conheço, que é o... Você me corrija o seu tio errado. O Felipe Matos. Falando de já estar envolvido no programa. Ele tá ali, né? E aí? No TV. E eu acho que foi muito legal. Ele é o número dois, cara. Esse aqui é o número um, ele é o número dois. É verdade. Eu acho que dá total credibilidade de ter uns caras igual o Felipe no programa. E assim, eu queria saber se você já tem outros nomes pra gente sentir como é que vai ser isso aí. Além do Ike, Além do Ike, tem outros nomes eu não posso divulgar. Inclusive o do Felipe a gente deixou vazar porque, de fato, ele é reconhecido no ecossistema como uma pessoa que já fez, já teve muitas contribuições, né? Eu fico honrado do Felipe ter aceitado o convite. Eu falei, Felipe, você quer ser o CEO? É o cara que, de fato, vai interfaciar com as aceleradoras e com as startups no dia a dia. Vai tomar porrada. Vai tomar porrada. vai ouvir muito, mas ele vai poder montar uma equipe, entendeu? Tá com ele isso. Ele vai ter uma equipe pequena. Ele vai interfaciar também com a parte da equipe, inclusive da PECS. Tem a Flávia que tá ali também. Não sei onde é que ela tá ali atrás. A Flávia, ela é caladinha, fica ali na dela e tal, mas ela também é uma das pessoas que tem desenhado, principalmente, a parte internacional do programa. Quem mais? E essa equipe... E essa equipe... Quanta mais. E essa equipe tem... Pô, aos poucos você tá apresentando. Tá todo mundo aqui. Não, e aí é importante o seguinte. O Amuri também tá? No dia do lançamento digital da startup... O Amuri também é? Não. Ó, tô matando a caralha. Ó, cuidado, cuidado. Mas no dia do lançamento digital das startups, todo o time será apresentado. Quem são as pessoas? Quem vai fazer o quê? Inclusive, a gente tá olhando nomes, gente que tem muita experiência, não só com startup, experiência com a interface com as grandes corporações, gente que dialogue com os dois mundos. O Filipe fala muito bem com as startups, mas ele vai ter um suporte de gente que fala com a IBM, fala com a Microsoft, fala com as grandes corporações também. Quando eu felicitei o Filipe e fiz isso até publicamente, o cara tem uma puta experiência, bacana, lindo, mas o mais legal é que ele é um dos nossos. Ele é da tribo dos empreendedores, entendeu? Isso faz diferença pra gente, né? Faz diferença. porque tem que ter gente que dialoga e tem a mesma linguagem. Não, não é só isso, cara, é que defende o lado de cá. Defende, concordo. O lado empreendedor, certo? Nada contra os outros, mas cada um tem o seu papel, certo? Você tem um papel institucional, você estruturou tudo isso, mas você não é empreendedor neste momento. Exatamente. Beleza. Então, você vai defender o teu lado. O Filipe é empreendedor, então ele vai defender o nosso lado. Perfeito. Ele entende as pingas que a gente bebe e as dores que a gente tem. Exatamente. Vamos mais, aí, rapidinho. Minha dúvida é o seguinte, você falou que dos 200 mil reais que cada startup vai poder utilizar, vão ser pagos via edital do CNPq, não sei se é edital ou só pelo sistema. Para a remuneração dos sócios, da equipe ali, compra de software e equipamentos. E, por exemplo, como que eu justifico uma grana que eu vou gastar com marketing para a empresa? Vai poder ser feito? Então, aí, essa é a contrapartida da aceleradora. Ela tem que entrar com isso. O desenvolvimento da solução, nós pagamos um pedaço. Agora, a comercialização, o marketing, isso tudo vai estar no shared services que a aceleradora vai oferecer. Por isso que é um dos quesitos do edital e está com um dos maiores pesos, o que a aceleradora oferece para você? Entendi. Isso para a gente é fundamental. Mas qual é o exemplo de software que você falou que ela pode comprar? Não, não, aí é, por exemplo, eu preciso comprar algum toolkit, eu preciso ter algum tipo de ferramenta desenvolvida, eu preciso ter, comprar horas, por exemplo, num data center, esse tipo de insumo, pode. Elas têm vários acordos. Elas têm vários acordos. Isso é legal. Os projetos que estão chegando, oferecem para sempre tudo para o empreendedor. Os caras precisaram direitinho, meu. Passa para o empreendedor. Eu só esqueci uma coisa do ti, também é uma pessoa que tem nos ajudado muito, que também é o Márcio do Sebrae. Márcio Brito. Cadê o Márcio Brito? O Márcio também tem nos ajudado demais. Já foi. E é uma das pessoas que está ali atrás. Está ali o Márcio Brito? Não, não está não. Está não. Mas vocês encontram lá no Like a Boss. É que eu estou vendo, ele está ali. Estou vendo também ali, outra pessoa importante. Ele está tímido? Outra pessoa importante. Não. O Igor também da Apex. Está ali. Está do lado da Flávia, o Igor. O Igor também é responsável hoje pela exportação e internacionalização de empresas de software no Brasil. Pela Apex. Então, tem uma missão de levar as empresas ou startups, ou empresas de médio, ou de pequeno, ou de grande porte, para fora do Brasil. Vamos mais uma, e depois a gente faz uma, acaba mais duas. Vai, lá no fundo. Boa noite. Meu nome é Taylon. Levanta aí. Meu nome é Taylon. Eu queria saber se tem uma divisão, por exemplo, se esse dinheiro vai ser só para a ciência e tecnologia, e se for só para a ciência e tecnologia, se vai ter alguma divisão dentro desse tema, de ciência e tecnologia, como por exemplo, pode ser que tenha uma divisão com softwares, ou uma startup que trate da Copa do Mundo, que vai ser em 2014. Se tem uma divisão por categoria nesse dinheiro. Não. Não, essa é uma boa pergunta. Bom empreendedor, boa pergunta. Por quê? Porque eu não cheguei a tocar nesse assunto. Muitas aceleradoras, o programa não, qualquer tipo de desenvolvimento de software, ou de serviço em cima de uma plataforma, ou de uma plataforma, isso tudo é pesquisa e desenvolvimento. Isso aí, nós somos indiferentes. Tá, você não vai ser chato demais. Não, de jeito nenhum. Isso aí, nós só queremos uma comprovação de quem é o time que está recebendo. Ponto. Porque ele dá lá a conta bancária e pinga na conta e acabou. O cara existe. O cara existe. O cara vai trabalhar lá. Vai trabalhar lá. Ele é fantasma. Empreendedor fantasma. Empreendedor fantasma. Isso para a gente aumentar. Agora, as aceleradoras têm feito propostas apresentando nichos onde elas gostariam de desenvolver soluções. Então, por exemplo, tem startup, tem aceleradores, que falam assim, eu gostaria de ter competências em quatro áreas. mobilidade barra internet, computação em nuvem, e, por exemplo, entretenimento. Tem outras que falam, não, eu quero fazer mais, menos B2C, gostaria de ter um foco mais em B2B. Trazendo TI para a energia, ele traz lá os grandes parceiros, quem vai comprar, quem vai, de fato, alavancar aquela aceleradora. Ou TI para telecomunicações. Tem algumas que trazem uma expertise, que elas gostariam de ter startups mais focadas em nicho. Então, isso o empreendedor vai conseguir enxergar no topo digital que ele vai ter a lista das aceleradoras, quais são as macro-áreas de atuação delas. Perfeito. Fechou. Vamos à última pergunta, a gente tem que encerrar aqui na frente. Depois vocês pegam aqui, o Rafael vai ficar mais um pouquinho, pega ele no one-to-one, vamos só cumprir o nosso horário. Rafael, boa noite. Meu nome é Davidson. A minha pergunta é que antes de... Já fui na página da Startup Brasil, assim que lançou, mas eu gostaria de saber o seguinte, antes de ler o edital, esse relatório governamental sobre as tendências globais do mercado de inovação, ele está disponível para o público? Eu posso disponibilizar o sumário executivo, que traz, inclusive, uma varredoura das experiências internacionais, por país. Tem, inclusive, experiências fora da área de tecnologia da informação, como, por exemplo, Singapura, que tem um foco grande em biotecnologia, em ciências da vida, né? Que traz também... Aí é um outro mundo. É uma outra forma de desenvolvimento, uma outra forma de apoio. Eu posso me comprometer a disponibilizar um sumário disso no próprio site do Programa Startup Brasil. Eu sou ceguinho, Amore. O que que é? Eu posso ir mais um pouquinho? Mais uma pergunta, então. Ali, ó. Boa noite. Meu nome é Vander. A questão do... Para mais um... As seis melhores aceleradoras selecionadas, provavelmente elas vão ser do eixo sul-sudeste. Vocês acham que isso vai interferir na seleção de startups desse lado daqui? Não vai prejudicar startups que são do norte, nordeste? Eu não poderia afirmar isso no primeiro momento, porque tem ótimas propostas que vêm do nordeste, por exemplo. O que a gente vai avaliar é o seguinte, a gente gostaria que tivesse um mínimo de distribuição regional. Mas nesse momento, nesse momento, o nosso foco é excelência. Eu tenho que ir pela excelência e não... Eu tenho certeza que o empreendedor, ao enxergar também a oportunidade, que ele vai poder ter, ele pode passar uma temporada... Até porque ele não vai ganhar mal não, viu? Nós estamos fazendo uma gradação de salários, que seriam as bolsas, que eu não posso divulgar ainda, mas que vão flutuar aí de... quatro a oito mil reais líquidos. Eu adoro que ele não pode divulgar, mas ele divulga tudo. Isso é muito bom. Eu não posso falar os critérios. Eu sei que eu vou falar direitinho, mas a gente vai descobrindo, até o Amuri já está envolvido, enfim. Já estamos descobrindo tudo, né? Enfim. Bom, deixa eu ver, eu queria fazer algumas coisas. Bom, vamos combinar o nosso Ike, que põe mais 12, na sexta-feira, às sete horas, a gente sai daqui, vamos fazer um agito. O Diego Remus está aí do Startupia ainda? O Diego não, mas o Diego vai agitar isso. Vamos agitar isso de verdade. Acho que é uma puta boa causa. Não sei o que vai dar, mas vamos fazer. Eu queria te dar os parabéns, Rafael. Eu acho que o que é bom tem que ser prestigiado. As pessoas têm que entender que o mundo é feito de funis, não vai passar todo mundo, não dá para fazer para todas as startups do Brasil, porque também seria uma coisa absurdamente prejudicial, certo? Selecionar as melhores é importante. Muita gente que acha que é melhor vai ficar de fora, e depois fala, porra, mas aquilo é pior do que eu. É a vida. Mas eu queria te dar os parabéns, porque eu acho que é uma iniciativa bacana. Eu sinto, com todo o respeito, com carinho, mas pouco governo, o que eu acho que é bom. Exatamente. Tem poucas características de governo, tem muita característica de iniciativa privada, um negócio bem pensado, bem armado, você respondeu tudo, você não ficou sem uma pergunta com saia justa, de falar, é, veja bem. Sabe, tipo, isso é muito bacana, eu acho que a gente tem que, tem que prestigiar. E eu queria te provocar uma última pergunta. Esse processo todo durou o quê? Um ano, dois anos? Durou. Quanto tempo está nessa pesquisa, desde Israel, Chile, não sei o quê, tudo? Porque não envolveu só o programa Startup Brasil, o governo TI maior. Sim, o governo TI maior. Nós começamos a desenhar isso em março de 2011. Março de 2011, tá. Você ficou com vontade de largar tudo e empreender? Estou quase fazendo isso agora. Está quase fazendo isso agora? Você não pode se candidatar, né? Você não pode se candidatar. Que pena, né? Tipo, legalmente deve estar lá. Muito bacana. Agora, você falou uma coisa importante, Bob, e eu queria pegar o gancho para concluir. Você falou o seguinte, ah, muita gente pode achar que está de fora, que está... Mas eu vi um exemplo no Vale do Silício que eu gosto sempre de citar. Empreendedores que se achavam brasileiros muito bons, chegaram na frente de investidores de capital de risco, apresentaram suas propostas. O investidor virou para ele e falou assim, olha, eu já vi de mais de 10 países 20 propostas iguais à sua. Por que a sua é melhor? E ele não saber responder. Então, por isso que a gente tem que ter qualidade, critério, ralar mesmo. É o que eu brinco, não é uma ralação. E correr atrás para atingir esses objetivos. Tem uma coisa engraçada, que você pergunta para o empreendedor que reclama muito, que não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem investidor, não sei o que, não sei o que. E aí você fala, você investiria? Ele fala, claro, eu falo, não, mas eu não tenho dinheiro. Não, mas você investiria mesmo? Se eu te der 10 mil, você compra um carro novo ou você põe na tua empresa? Porra, eu estou precisando de um carro novo. Então, se você não investiria, porque a primeira resposta é óbvia, claro que eu investiria, mas eu não tenho. Não, 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 imagina que você tem, eu estou te dando. Você põe aqui, põe tudo na tua empresa e o cara, não, veja bem, eu preciso ter um saláriozinho, eu preciso ter, tipo, o próprio cara não investiria, quando você aperta um pouco. Então, se o próprio cara não investiria, ninguém vai investir. Se ele não aposta nele mesmo. Teremos em breve um Rafael empreendedor, é isso? Gostaria, viu? Então, eu queria pedir uma salva de palmas para o Rafael. Parabéns mais uma vez. Obrigado, Amuri. Cumprimos, atrasamos 3 minutinhos só, mas valeu a pena. Muito obrigado e parabéns.